Olá meus amores, tudo bem com vocês? A professora está morrendo de saudade de vocês. Estou com muita saudade. Logo, logo nós vamos estar juntos. Hoje a nossa aula é de natureza. Hoje nós vamos falar de que, professora? O que será a nossa aula hoje? Hoje a nossa aula vai ser bem legal. Vai ser sobre seres vivos e não vivos. Vamos saber o que é seres vivos. Os seres vivos são aqueles que comem, bebem água, aqueles que podem se movimentar, como nós. Por exemplo, nós temos o gatinho aqui. Ele come, ele tem filhinhos, filhotes, ele bebe água, não é mesmo? Nós temos o cachorro e o coelho. Esses são os seres vivos. No próximo slide nós vamos ter mais exemplos. As plantinhas também são seres vivos. Mas por que, professora, são seres vivos? Porque ela, a gente planta a plantinha. Aí depois ela cresce e vai crescendo. Aí ela chega um tempo que ela fica velhinha, né? E ela morre. Que ela seca, ela vai morrer. Agora a gente vai conhecer. Agora a gente vai conhecer os seres vivos ainda. O bebê também, ele é um ser vivo. Nós humanos. O bebê nasce, cresce, fica adulto, tem sua família, fica velhinho, né? E morre. E os seres não vivos. Os seres não vivos são a bicicleta, o lápis, a sua boneca, os seus brinquedos. Eles são seres não vivos. O meu caderno também, ele é ser não vivo. O seu caderno, tá bom? Agora, vamos fazer uma atividade? Você vai pegar o seu caderno de natureza, vai pedir para o papai ou a mamãe imprimir a atividade. O nosso salário online, que tá lá. O que você vai fazer no desenho? Você vai desenhar os animais que vivem na Terra. Você tá vendo que já tem um desenho? Tem árvores, né? Tem montanha. Você só vai desenhar os animais que estão na Terra. Tá bom, pré-dois? Fazem aí. Depois mandem uma foto pra minha nossa sala online, pré-dois. Tchau, meus amores.